Nesse momento iremos fazer a cerimônia de intronização das bandeiras. Conduzindo o pavilhão nacional, a companheira Marilene, esposa do governador Rubens Mesadre. Conduzindo a bandeira das Nações Unidas, a companheira Cátia, esposa do primeiro vice-governador do Berlã. Conduzindo a bandeira do Estado de São Paulo, a companheira Silvia, esposa do orador oficial dessa 57ª Convenção, a companheira Flávio. Conduzindo a bandeira de águas de Lindóia, a companheira Tatiana, esposa do segundo vice-governador do distrito, companheiro Valdo Wilson. E conduzindo a bandeira da Associação Internacional de Lions Clube, a companheira Marise, líder da equipe feminina das pernas da Marilene. Lembramos desse instante? Nossos rios, florestas e mares, a riqueza da nossa fauna, nossas jazidas, minas e o solo brasileiro. Recordamos também nossa cultura, nosso idioma, nossa arte e tradições. Devemos recordar sempre nossos homens heróicos, lutas e batalhas, desde Piranetes a Caxias. Reverenciamos com saudade nossos pracinhos. Ficamos estrangeiros, lutaram bravamente. Muitos toparam pela causa da liberdade. Muitos toparam pela 사랑a Marilene. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O Brasil é um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu visone o líquido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, invadido, colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, é adorada, entre outras mil és do Brasil, oh pátria amada. Dos filhos deste sol resplande, pátria amada, Brasil. O Brasil é um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Entrando eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, oh Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais carica, teus visonhos, lindos, campos, tem mais flores. Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida e o teu seio mais amores. Ó pátria amada, em toda casa, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, Como lá, barulho, os ventas, estrelado. E diga o verde louro desta fãmula, faz no futuro e glória no passado. Mas cegues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Tentei-me quente agora, própria morte, terra adorada. Entre outras vidras, do Brasil, pátria amada. Dos filhos deste sol, reço, não é gente, pátria amada, Brasil.